Vamos para mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo no Power Compo, Brenda aposta alto em Matheus e se dá mal, isso mesmo gente, Brenda se deu mal ao apostar 38 mil na prova dos homens em Matheus e ele acabou perdendo, Brenda ela ficou muito preocupada por ter apostado tão alto. Na prova os maridos tinham 8 minutos para montar uma cadeira de balanço, seguindo o modelo no qual as mulheres estavam sentadas, depois a mulher tinha que testar a cadeira, se ela não desmontasse a prova estaria cumprida, Matheus não conseguiu completar a prova e terminou com um saldo de 116 mil. Ela apostou 38 mil em Matheus, ele não cumpriu a prova e está com um salto de 116 mil e Brenda ela falou quando Matheus perdeu a prova, relaxa Pet, esse é o nosso jogo, a gente tem que sustentar até o fim. E aí gente, o que vocês acharam dessa aposta de Brenda, de ter apostado 38 mil em Matheus e ele ter perdido a prova dos homens? Será que esta semana eles vão para a DR? Deixe no comentário a opinião e até a próxima notícia. Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário, deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima, tchau!